falou pessoal Paulo Dias canta Bartô Galeno tá tamo junto aí vamos saindo aqui de Feira de Santana e vamos até a cidade de Cruz das Almas tá mais um show aí simulando aí pessoal eu estou sofrendo bacana aí o próprio Paulo Dias que foi nos procurar aí me procurou aqui ainda me procurou aí no canal aí no Facebook seguinte pessoal vamos sair aí rapidinho para mais um show nosso vídeo é de 10 minutos quero falar daqui da Virgínia Lully Mundo Encantado 3 está aqui bacana cheio de bola você tá aí ela do Beto Carreiro tá todo dia aqui no nosso canal Virgínia Lully ela é madrinha desse canal temos outra menina aqui bacana Ana Lope eu sobrevivo só música boa aí todo mundo tem carreta tem ônibus aí viu pessoal eu sei aonde na estrada também muito show de bola menina aqui 14 aninho vamos lá show de vambora vambora vamos pegar aqui nosso busão vai cair aqui para dentro aquele então seis por dois bacana que ligou aqui o bicho estamos aqui em frente ao grupo terceiro turno aí que a nossa turma aí beleza ligou ligou fechou a porta e vamos saindo aí pessoal sair soltar o freio de mão passando a carreta do grupo terceiro terceiro turno esperar o pessoal passar aí muitas fotos que essas fotos vão colocar tudo no nosso resumão que é um show de slides viu pessoal um show de slides com mais de 60 fotos de vários cantores né a gente põe músicas aleatórias né põe a música do cantor para não dar vantagem nem para um nem para outro resumão sempre com hashtag resumão do canal do cardão aí resumão de bus hashtag resumão de slide de bus ou de casa às vezes é de carreta também viu pessoal opa aí ó o trânsito aí que está aí está no trânsito aí subindo ali para cima né rapaz não cair aqui para a esquerda vamos ali pegar a pista para ir para a cruz das almas a cidade de cruz das almas alguns quilômetros daqui a estamos a quantos quilômetros a 100 quilômetros 105 quilômetros aqui na feira de santana nosso mapa simulado né pessoal vocês já estão acostumados a gente está acostumado aqui nos nossos vídeos estamos no mapa aí a luz do nosso amigo roberto cantinano isso aí na sua vida de 10 minutos máximo 15 né pessoal o senhor do bolfim de aqui olha só agora paulo dias só no brega adoro o brega também viu opa o brega de ouro do brasil show de bola adoro mesmo gosto mesmo gosto de bossa nova também gosto de brega gosto de bossa nova peraí tio águia branca dá um tempo aí vai dá um tempo aí que nós vamos entrando aqui pegando as músicas aqui no cd dele beleza que mandou aí você pediu o vídeo aqui você tem as músicas no sua música que é um site de áudio ou no palco mp3 que é outro site de áudio ou um cd completo de pelo menos 20 minutos não aqueles singles né aqueles clipzinhos lá que lá não serve pra mim não que eu não faço edição que eu não tenho tempo os vídeos já estão demorando mais de 15 dias para chegar é mais de dez dias o valor é para 15 dias e não é um vídeo que eu coloco por dia é cinco seis vídeos por dia entendeu então é muito pedido no canal então tenham calma viu nossos vídeos é isso não dá pra nem fazer edição fazer o busão fazer o ônibus fazer e já sair fazendo o vídeo já rupando já deixando dentro do youtube tudo programado por isso quando você fazer o vídeo você pedir o vídeo aqui já dá todas as informações que você quer porque depois não dá pra fazer mais nada eu pego os pedidos no dia faço o ônibus e no outro dia já vou fazer o vídeo já pra rupar no outro dia entendeu é tudo assim rápido rápido e aí se você gostou aí do paulo dias quer ver a carreta salvador itabu naracaju quer ver a carreta do nosso amigo paulo dias é só vocês compartilharem bastante não há 500 visualizações parei a carreta top show paulo dias é só não deixe de compartilhar tirar foto fotos bacana não há dinheiro que pague tem que ver aqui vou tirar uma foto aqui do dia pegando o sol aí tá bom na vitória pegando o sol na placa tá ficando meio malena isso aí vou tirar mais uma foto aqui ó tá bom pra lá ó pra esquerda ela me faz lembrar tanto de você sentido vitória vambora eu te amo malena eu te amo malena eu te amo malena vamos lá isso aí tem uma youtuber que chama malena aqui na área lembrou do meu amigo malena malena direto isso aí vambora tudo que sonhei nada vai te conhecer vambora que legal é só do brega hoje temos também aqui nós tocamos tudo só não tocamos o funk paredão né funk que toca em rádio com certeza né mas tocamos agora funk de paredão que tem palavras de baixo calão a gente não vê a parada não é preconceito não só que o canal tem muita criança as crianças aqui pra baixo de cima vamos no programa de calouros aí no Raul Gil no Faro vão no Faro vão no Geraldo geralmente vem aqui fazer pedido pra gente fazer ônibus os pais pedem né eu não vou pôr uma música com palavras de baixo calão sendo que vem crianças aqui né e aqui ó de jeito nenhum então é pra outro canal né viaduto sobre o rio Paraguaçu pessoal vamos passar aqui no viaduto aqui aí a a hidrelétrica aqui da pedra do cavalo isso aí show de bola aí que legal aí grupo Votorantim que bacana solta mais uma aí meu irmão deixa eu ver se tem mais uma música aqui pessoal tá já tá já tá soltando ó ali a hidrelétrica ali né pessoal é a barragem ali né do outro lado já vai descendo o rio né e vai pra aquele lado lá né isso aí e perto de cruz das almas vambora show de bola olha o tamanho desse viaduto que bacana né com a luzinha da internet que é do grupo Votorantim hein do cavalo só os fusquinhos aí segura aí da perdão ó vambora 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 preço justo lá aqui eu não cobre nada lá é outros papo eu vivo disso aqui é um hobby só na brincadeira o povo foi pedindo opa luz das almas chegando o seu vídeo é rapidinho pessoal tem muita gente aí não dá pra ficar fazendo vídeo aí o pessoal fala assim ô calão eu quero ir daqui lá pra opa quero ir lá pro lado da sair de São Paulo e até a Bahia mas de jeito nenhum né meu irmão dá três dias aí dá mais ou menos umas quatro horas de viagem aí no simulador aqui como é que eu vou fazer isso porque nós é de uma cidade a outra pertinho ainda porque se for cidade de duzentos e trezentos trezentos quilômetros a gente nem faz a gente faz só até a metade tem que ter espaço pra todo mundo é muita gente aí só eu quase não dá pra fazer vídeo longo né vídeo longo demora pra opar demora pra tudo né né então é isso aí bem vindo a cruz das almas pessoal já estamos chegando a cruz das almas vou terminar lá dentro na garagem do terceiro turno que vai ter show do Paul Dias hoje viu o bregão das antigas mas show de bola tudo que é antigo eu gosto eu gosto de morrer carro antigo essas coisas antigo eu gosto muito música antiga anos sessenta e setenta isso aí pessoal vamos tirar uma foto aqui vamos entrar na garagem aqui vamos terminar a música nós terminamos o vídeo viu opa isso aí nosso vídeo é isso curtinho bolezinha pra você o povo também não tem muita internet né o povo compra internet de 10 MB o cara dá um só e você não pode reclamar valeu pessoal fui vamos lá tchau 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 Obrigado.